Um churrasco de espetinhos tem sabor de decisão no ginásio José Elias de Proença em Capão Bonito. É noite de conhecer o grande vencedor da série ouro da Copa Record. O torcedor claro marcou presença e mais, a família veio dar aquela força. Tô achando demais, eu vim assistir o meu namorado hoje, né? E eu tô aí na torcida com a Elô, né Elô? Aham, ó, o meu irmão Felipe, ele é muito minha vida, eu acho que ele vai ganhar três gols pra mim. Eu torcei pro meu filho que vai jogar e é um dos destaques hoje aqui, o Felipe. Capão Bonito? Capão Bonito. Ah, tá maravilhoso o evento aí, né? Tudo sensacional. Vai torcer pra quem? Capão Bonito, né? Coração. Placar final? 3x0 Capão. É um prazer hoje estar aqui com o time do Jacaré, a gente representando o Porangaba. E a gente estruturando toda a área de esporte nosso, lá de nossa cidade, sabe? Pra gente, pro ano que vem, a gente tá firme com o esporte em Porangaba. Mas o time do Jacaré já é o segundo ano, né? A segunda final da Copa Record, né? Parabenizar a Record por isso também. Mas a expectativa é muito grande, né? O povo tá confiante, o time tá confiante, a torcida tá chegando aí pra prestigiar. Estou muito feliz por estar recebendo a final da Copa Record em Capão Bonito, enfrentando a equipe de Porangaba. A equipe de Capão Bonito tem o patrocínio de dois empresários aqui de nossa cidade. E hoje a expectativa é muito grande, é muito boa. Não só do público que irá assistir a final, que Capão Bonito conseguiu esse mérito, mais uma vez chegar a uma final de futsal. E nós temos grande esperança hoje de levarmos o título, respeitando logicamente o nosso adversário. Mas o que é importante pra nós é recebermos todos aqui de braços abertos e fazer uma grande festa como hoje nós estamos fazendo. Vai começar o jogo. De um lado, Capão Bonito. Do outro, Porangaba. Em dois minutos de jogo, olha a cobrança na lateral. O goleiro Jefferson conduziu a bola e marcou o primeiro gol pra Capão Bonito. O torcedor quer mais? Então vai essa jogada de Paulo Henrique, camisa 10. Finalizou de perna esquerda, do alto. E não parou por aí. Foi num roubo de bola que veio o terceiro gol. E nessa troca de bola, Pedro Camisa 8 ficou livre pra marcar mais um. Porangaba, que tinha se perdido do jogo, reagiu e de um jeito que deixou o duelo eletrizante. Foi na roubada de bola que Diego Camisa 7 saiu de cara com o gol. Esse foi o primeiro do Jacaré. E num piscar de olhos, o goleiro errou o passe. Deu brecha pro Guilherme Camisa 12 fazer o segundo gol pra Porangaba. E fecharam o primeiro tempo no 4 a 2. Na volta, Porangaba abriu o placar. Após troca de passe, Diego Camisa 7 fez o terceiro gol. E foi pressão pro Jacaré em busca do empate até o final. Mas o placar ficou no 4 a 3. É uma vitória do esporte capamunitense. Graças a Deus, trabalho dado, trabalho cumprido. Olha, foi um jogão de bola. Você viu, os dois times buscaram a vitória. Mas nós somos merecedores. Desde o começo do campeonato, a gente batalhou, batalhou. E aí, trouxemos o título pra Capão Bonito, né? Graças a Deus. Agora é só comemorar. É um jogo muito difícil. A turma de Capão Bonito abriu o placar com 4 gols. E nós fomos buscar. Fizemos 3 gols. Mas não deu. Não deu. Mas o ano que vem, se Deus quiser, nós estamos de volta aqui. E vamos lutar. Até nós não conseguirmos esse título, nós vamos lutar. Até o final. Um grande jogo na final. 4 a 3, né? Capão saiu 4 a 0. Acabou o jogo, né? Acabou. De repente, 4 a 3 no final. Goleiro linha. Uma chance de Porangaba empatar. Bom, fechamos com um chave de, como você falou, realmente. Um grande evento, né? Nesse primeiro semestre. Acabamos um pouquinho antes, por causa desse ano eleitoral. Mas fechou. Fechou bem. Uma festa bonita. Público veio. Prefeitura de Capão Bonito, ali, parabéns. A Prefeitura de Porangal, veiaram os prefeitos, prestigiaram nossa Copa. Agora vamos pra outra fase. Que é o final da Série Prata, né? Que já está definida. Porém, eu já sei a definição. Chegou pra nós agora há pouco. Tatuí e Sorocaba vai fazer a final da Série Prata. Então, dia 20, temos outra final da Série Prata na região de Sorocaba. É campeão! É campeão! É campeão!